E mais olha que noite, nós no time e o bico moscando no acostamento em cima da grandona Mexendo o celular, falando com alguém nessa hora que os draki toma Saca a peça na cara do bico, vê ele tremer e chorar pra caramba Leva tudo o que cê quiser, só não atira em mim, quero voltar pra casa Se é isso mesmo que cê quer, é só não reagir, essa que é a parada Que aqui tem muita munição e o pente também tá lotado de bala Então nem vem pagar de herói, pode ficar ciente que aqui não tem falha No time nós é fricalculista, estica nas pistas e toca a caminhada Só menor bom no toque que toca os foguetes diretamente lá da NASA Sei que era chinelo de dedo, hoje o Sorayama que sobe as marchas Um equina no pé e dois carros no pescoço e foguete que vale sua casa Não é querendo desmerecer, mas eu lembrei do tempo que eu não tinha nada